E aí, galera do canal! Tchau! Vlogs do Killzombio! Não deu pra mim gravar a rodada 30, Brasil? Então, hoje eu vou estar falando pra vocês aqui da rodada 30 E logo, logo vou estar postando o vídeo da rodada 31 Na rodada passada a gente fez 62.56 A gente tá com 1522.38 Nas competições aqui, a gente tá... Em último ainda, como sempre E quem tá primeiro é o DJ Cartoleiro com 2099.03 Aí, o Catola do VM tá com 2021.86 em segundo lugar O canal Cartoleiro Artiller tá com 20... Com 20... Tá com 20 e 20, né? 2020.81 Nossa, 2020! Nossa, 2020! O canal Cartoleiro Artiller sai desse 2020 aí Cato Lobo tá com 1.993.90 em 4º lugar Canal de Estola do Ladinho tá com 1.993.05 em 5º lugar Cato Lobo tá com 1.968.56 em 6º lugar Na rodada... Na rodada... Na rodada... Na rodada passada... O que fez mais pontos foi do DBD do Catola principal Fiz 95.95 93.95, né? Canal Cartoleiro Artiller fez 89.73 Canal Leo Sports fez 86.95 Catola em Destaque fez 86.73 Escolinha do Cáspio fez 86.20 Catola do Catonato Dicas fez 82.55 Em 6º lugar, né? E só pra lembrar qual que foi a nossa escalação passada aí pra vocês verem aí Essa foi a nossa escalação passada E essa escalação foi da rodada 29 Só que como o sábado não tava me sentindo muito bem Tava com uma dor de cabeça terrível Eu acabei cochilando Era umas 10 horas da manhã, acabei cochilando Porque tinha acordado, fiz umas coisas aqui em casa aqui E acabei cochilando na hora das 10 horas da manhã E eu vou acordar às 15h para as 10h da noite Então, vocês imaginem que eu não escalei o time, né? Então, por isso também que não teve vídeo Aí, esse é o nosso time aí Da rodada 29 e da rodada 30 Que a gente fez aí a pontuação aí Então, gente, logo, logo a gente possa rodar 31 E até o próximo vídeo do canal Vou logo do que eu sou um biô E até o próximo vídeo do canal